O Brasil tem dois grandes problemas, inflação e câmbio. A inflação alerge, o câmbio mata. Então, nós resolvemos esse problema de câmbio. O Brasil tem hoje quase 400 bilhões de reservas da moeda internacional. O que acontece? Isso permite, de fato, que o país volte a crescer com relativa rapidez. Mas basta cortar as despesas, como fizemos em São Paulo, por exemplo. Como você disse, todas essas despesas obrigatórias. Tem que cortar isso com o quê? Com a reforma administrativa. É possível fazer, sim. Você tem toda a razão. 90 e tantos por cento de despesas obrigatórias, o problema não é aumentar mais a despesa. Agora, ministro, o senhor está falando... E liquidar mais. O problema é cortar as despesas obrigatórias, fazer uma reforma administrativa e abrir espaço para a despesa desprecionária. É muito simples. O senhor está falando da herança que o próximo governo vai receber. Me chama a atenção a frase do presidente Jair Bolsonaro no debate do domingo, retrasado. Ele falando assim... Esse é um país que está dando certo. A economia está bombando. Ele fala isso e tem reproduzido isso. Todos os apoiadores dele, os ministros, isso mais, colocando nas redes sociais. E alguns números que estão saindo, por exemplo, hoje mesmo o boletim Focus coloca aí pela décima vez consecutiva a queda da expectativa da inflação para esse ano e para o próximo. É uma inflação acima da meta, mas uma queda. E um aumento do PIB. Queria análise isso. O senhor acha que a economia brasileira está bombando? Ela está retomando? O presidente Jair Bolsonaro, ele pode discursar isso? Isso cola ou não? Olha, se você analisar as previsões, você mencionou aí previsões de crescimento, etc. É importante isso. Se você não entrar na análise, você vai observar o seguinte, que a previsão de 2022, de fato, tem aumentado um pouco, principalmente em função de toda essa expansão de despesas. No primeiro momento, a expansão de despesas gera uma expansão. É expansionista, não há dúvida. Só que gera também inflação. E o que acontece? No entanto, se nós olharmos a previsão para o próximo ano, nós vamos ver que a previsão de crescimento para esse ano, que já chegou a 2,40%, por aí, que é baixo ainda, mas que é melhor do que estava antes, não há dúvida. Portanto, melhorou. Está 2, pouco. Não é exatamente um país bombando, mas 2,5% considerado. Estava crescendo 1, está ok. Agora, a previsão do ponto que vem é menos de 1,5%. 0,47%. Por quê? Porque vai ter que pagar uma conta de toda essa expansão fiscal esse ano. E o país não tem essa capacidade de financiamento, de aumento de impostos, etc. Não é um país rico para gastar tanto assim. De novo, o que nós teríamos que fazer? Fazer uma reforma administrativa para cortar essas despesas obrigatórias todas, como foi muito bem mencionado aí. e, a partir daí, ter espaço para as despesas discricionais. Mas essa declaração do presidente, ele mente quando ele fala isso? Que a economia está bombando? Por exemplo, quando ele fala assim... Ele está se baseando no fato de que... Ele está se baseando no fato de que está crescendo mais do que estava esperado. E para um país que está crescendo 1%, está crescendo 2,40%. Muito bem. Agora, o senhor diria... Fazendo a mesma pergunta de outra maneira. O senhor diria que esse crescimento é artificial, no sentido de que ele se baseia nesta, primeiro, isenção tributária, que vem sendo dada aí em vários setores. Segundo, na criação dessa injeção artificial de recursos, obtida por meio de PECs ali, que transgrediram legislação eleitoral, legislação fiscal. Quer dizer, esse ambiente é artificial, e daí a perspectiva de um crescimento abaixo de 0,5% no ano que vem. E o senhor não disse se considera que a herança é maldita ou não. Olha, duas coisas objetivas. Eu chamo um crescimento insustentável. Pode ser chamado de artificial, é insustentável. O resultado do ano que vem vai cair. Está certo? Agora, se essa questão de adjetivo, herança maldita, aí é da instituição política. Está certo? Eu acho que, objetivamente, é insustentável, e o ano que vem vai cair o crescimento e, portanto, cair o emprego. E esse crescimento, esse ano, é resultado de uma expansão fiscal, de incentivos a empresas, de distribuição de recursos, que não será sustentável e, portanto, o ano que vem, vai haver a reversão disso e o crescimento vai ser abaixo de 1%. E assim ficou pronto. Se a gente vai cair.